Vamos a Timor porque lá dois homens foram presos, um deles é suspeito de matar Brian Alves na BR-226 próximo a Timor em 17 de janeiro deste ano. Brian foi morto com pelo menos 10 tiros e na época uma testemunha relatou que ele estava numa motocicleta com uma mulher quando os dois foram perseguidos pelo suspeito. A vítima percebeu e pulou do veículo para que a mulher dele não fosse atingida pelos disparos e realmente ela não foi atingida, somente Brian. O Sérgio Olon tem os detalhes dessa história pra gente agora na tela do BG Manhã. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP Timon, prendeu Helenilson da Conceição de Oliveira, de 32 anos. Ele é suspeito do homicídio de Brian Reis, ocorrido no dia 17 de janeiro na BR-226 em Timon. Além da prisão de Helenilson, Diego Alisson Costa Guiá, de 25 anos, também foi preso no local. A ação da polícia aconteceu no bairro Cidade Nova 1, através de mandados de busca, apreensão e prisão. Um dos elementos presos tem dois mandados de prisão pelo crime de homicídio. Foi feita a representação aqui pela Delegacia de Homicídios, referente a um envolvimento de um deles lá, numa prática de homicídio. Por conta disso, foi representado tanto pela busca e apreensão no endereço dele, quanto pela prisão desse sujeito. Ele efetivamente foi encontrado lá nesse endereço, lá na Cidade Nova 1. A casa foi devidamente cercada lá. Ele foi rapidamente rendido lá, não esboçou reação. E a gente começou a operar uma busca dentro da casa e encontramos vários ilícitos, um revólver com numeração raspada, estava municiado. A gente encontrou apetrechos usados por tráfico de drogas, balanças, sacos. Uma pedra considerável de droga foi encontrada bem escondida no teto lá, o que deixou bem claro que ele era envolvido com o tráfico de drogas. Foram encontrados também objetos oriundos de um roubo, um roubo que tinha acontecido no dia anterior, documentos da vítima, roupas da vítima. E a gente observa ainda o ocorrimento de furto de energia. Diante de todos esses elementos, além do cumprimento da prisão, o sujeito foi autuado em flagrante, a outra pessoa que estava com ele lá também, os dois foram autuados em flagrante. O outro também é criminoso. E nesse caso, delegado, qual a motivação do crime de ele ter tirado a vida desse homem que vinha na moto, na BR? Ao que tudo indica, é mais um caso de briga de facção, um é de um grupo, o outro é do outro, e um não pode tolerar a existência do outro. É claro que por trás disso tem a questão do tráfico de drogas, que uma facção quer eliminar a existência da outra para poder ter o total controle dos pontos de tráfico e assim aferir mais dinheiro. Ele já tem passagem pela polícia, já é conhecido também? Sim, ele já tem envolvimento lá para outros crimes, até mesmo crimes de homicídio. Já o outro sujeito que foi encontrado com ele, a gente está levantando, a princípio não encontramos envolvimento dele com práticas criminosas, mas por conta disso os dois foram autuados. Olha que frase forte essa. Um não pode tolerar a existência do outro. Que mundo é esse? Eles estão se dizimando, se matando entre si. Um não pode tolerar a existência do outro, são rivais. A gente vive o quê? Numa floresta? É um mundo o quê? Tribal? Animal? Cadê, gente, as relações sociais? Isso não existe. A violência está acabando com a vida desses jovens. Eles estão se matando por ideologias que eles nem compreendem. Que mundo é esse? São jovens perdendo a vida porque estão representando a atuação de facções criminosas. Não só lá no estado vizinho, mas também aqui, no Piauí. Que mundo é esse? Onde jovens se matam por uma ideologia. Isso é loucura. Isso é o quê? Uma floresta? Que loucura, gente. Que frase mais forte. Um não pode tolerar a existência do outro. Fica com essa informação aí. Eu quero saber o que você de casa pensa sobre isso. O nosso número é 86998016591. Até onde essas facções criminosas vão levar os nossos jovens? Porque se matando eles já estão.